Tava Lume! Tava Lume! Tava Lume! Tava Lume! Na tarde desse último domingo, na pista de motocross do Pichicha, aconteceu um verdadeiro espetáculo, um duelo entre homens e máquina. Pilotos de vários estados marcaram presença no 5º Intermunicipal de Motocross de Querência. Várias categorias disputaram troféus e prêmios em dinheiro. Prepare o seu coração, você vai acompanhar a partir de agora muita adrenalina, emoção, o show vai começar. Tava Lume! Disputa acirrada, ultrapassagens emocionante e, é claro, tombos também. Piloto empurrando moto, equipe de apoio ajudando e segue a competição. E logo após as competições, foi a vez dos campeões subir no pódio e receber a premiação. O primeiro lugar infantil ficou com o João Vitor. O primeiro lugar na categoria feminina foi para Jéssica. O primeiro lugar da categoria Força Livre ficou com Eliseu. Na categoria Intermediária, Natan de Água Boa ficou com o primeiro. E nesta mesma modalidade, o segundo lugar ficou com o representante da cidade de Querência. E na categoria Importada, ele de novo, Eliseu, faturou o primeiríssimo lugar na categoria Importada. Música 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 Música